Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra fazer uma coisa muito, 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 muito legal, que é uma slime comestível. Então eu tenho aqui pinis, marshmallow, pinis, bala de iogurte e também açúcar de confeiteiro. Eu vi essa receita na internet, já vi com várias coisas, eu vi gente misturando marshmallow com amido de milho, já vi várias coisas, mas essa foi a que eu achei que fica mais slime, sabe? Que fica uouuuu, que dá pra super esticar. E é esse o meu objetivo aqui. Então, vim fazer uma slime comestível, eu tô super animada, porque eu acho que vai ser super legal. Ah, e tem mais uma coisa, eu comprei vários corantes, de várias cores também, pra depois a gente conseguir brincar com essa slime, comer um pouquinho, brincar um pouquinho, comer um pouquinho, brincar um pouquinho e assim sucessivamente. Fechou? Então bora começar. Antes de tudo, já deixa seu like, comentem aqui quais próximos vídeos que vocês querem ver no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. Uh! Pra começar, eu vou colocar os marshmallows. Marshmallows! Hum... Eu amo marshmallows. Eu não gosto. Não? Meu câmera hoje, apresenta esse câmera. Meu câmera maravilhoso. Hum... Eu acho muito doce. Eu gosto muito. Então eu vou colocar... Hum... Muito afim, eu achei, né? Muito. Mas é porque daí a gente separa depois. Ó! Olha isso! Veio um marshmallow muito gigante, ele esqueceu de ser cortado, ó. Ele veio gigantesco. Tô também no meu rosto. É muito grande. E dá pra esticar ainda. Tá feito slime. Acabou. Aí agora, balas de iogurte. Eu não sei porquê, mas acho que é pra dar... Uma liga, né? Mais liga, né? Então vamos colocar várias balinhas de iogurte. Hum... Essa você gosta, né? Você gosta. Então aqui, vamos colocar várias balas de iogurte. Então galera, já temos aqui... Ó! Tá tudo misturado. Vários... Ó, balinha batendo. Eu acho que tem muita bala, hein? Muita? Mas eu acho que é a bala que vai dar o negócio legal, sabe? Eu acho que vai ficar demais. E agora, isso aqui tudo vai pro micro-ondas. Que aí ele vai derreter. Bom, vocês vão ver. Vamos pro micro-ondas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quanto tempo aí? Iiii... Não coube. Miau, 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 miau. Tivemos um... Ah, não. Coube sim. Eu acho que não vai girar, talvez. Mas não é necessário. Ah, tá girando. Então tá tudo certo. Maravilhoso. Eu dei uma viradinha aqui. Olha, galera. Acabamos de tirar. Já dá pra ver. Iiii... Que legal! Bem molão. Embaixo deve estar mais mole ainda. Vamos levar. Você acha que já deu? Super! Então vamos. Ih, mas tem umas balas duras. Vai mexendo, vamos mexendo. Porque a gente volta pro micro-ondas depois, só pra finalizar. Vamos ver, vamos ver. Nossa, olha que demais! Precisa num rolo. Ai, que lindo! Olha essa cor. Meu Deus, achei o máximo. Só que as balas estão duras ainda, hein? Ixi... Ó, vamos mexer bastante. Gente, que lindo! Daqui a pouco eu acho que fica cinza. Eu amo cores arco-íris, por isso que eu comprei o corante. Pra termos slimes de várias cores. E aqui, de todas as formas, não ia ficar uma cor. Ixi, eu acho que vai ter que mexer tudo aí. Vamos ver, vamos mexer. É, ó. Aqui tá bem mole. Porém, as balas estão durinhas ainda. Minha bala tá com uma cara que não vai derreter tão fácil. Tá muito dura. Vamos ver. Vamos mexer mais um pouco. Nossa, olha que demais! Parece um bolão. Aham, tá ficando verde. Tá ficando tão cinza. É verdade. Parece um bolão. E o cheiro? Hum... Cheiro de iogurte. Por causa da bala. Bala reina. Nossa, olha, já tá o próprio slime. Aham. Muito legal. Mas põe a mão aí pra você ver, se você não perde a mão. Quente? Não, de grudar pra sempre. Mas já tá o verdadeiro slime. Eu acho que a açúcar, ela vai ser utilizada pra tirar um pouco dessa colância. É, exato. Eu acho que vai dar um... Olha, as balas estão aqui no meio. Eu não sei o que eu faço. A bala eu acho que é charme. Não, acho que ela tem que derreter mesmo. Vou botar mais um pouquinho, eu acho. Então vai, mexe lá no micro-ondas por mais um tempinho. Mas pode ser que no micro-ondas isso fique muito mole o marshmallow, você não acha? Será? Eu não sei. Porque a bala é muito mais dura. Olha o meu dedo aqui. Colante. Isso aqui já tá uma slime, né? Já tá, eu tô pronto. Vamos ver. É, acho que melhorou, hein? Uhum. E tá um verde bonito, meu. Tá lindo. Bom, vai ter umas balas. Se teremos umas balas no meio, a gente tira com a mão. Vou ter que tirar a aliança? Tudo de boa, eu também acho, hein. Então vamos lá. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequenas. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequenas. Nossa, olha como... Você lembra que tava até aqui de marshmallow? Tava gigantão. Mas é porque tinha espaços de ar no meio, entendeu? Aqui não temos mais ar. Verdade. Essa é a lei da física. Tá, então vamos botar o açúcar. Eu acho legal o açúcar agora, viu? Já tá muito slime. Minha pulseira. Meu Deus. Bem na ponteira. Acho que é melhor a gente colocar açúcar antes que a gente cole mais coisas. Só uma, uma. Quanto de açúcar? Acho que é melhor ir colocando aos poucos. E aí vai medindo. Ah, sujou tudo. Assim, será? Acho que tá bom. Eu acho que nem era assim que você tinha que colocar. Gente, eu amo açúcar confeiteira. Eu acho que você tinha que ter espalhado mais, entendeu? Isso aí... Sabe quando você vai solvar massa de pizza? Uhum. Que aí você tem que jogar um pouco de açúcar pra massa descolar? Eu acho que açúcar é literalmente pra isso. Eu acho que vai dar uma... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela vai ficar... Vai deixar mais duro, eu acho, sabe? E ó, vai dar uma solvada na massa. Solvada. Solvada. Tá uma verdadeira pizza agora. Massa de bolo. Subiu só algo. Aham, e eu tô sentindo daqui. Ó, como ela tá ficando mais... Não, já tá ficando muito slime. Tá ficando meio mais dura. Acho que eu vou mexer mais um pouquinho com a colher e já vou... Pra quem faz slime, isso seria tipo o borax da slime. Que é pra dar liga, né? Ali pra ficar... Exato, exato. Ó. Nossa, tá muito slime, vida. Slime massa. Tem umas balas no meio ainda que não desmancharam. Mas a bala eu acho que é o charme, entendeu? É o charme. É pra na hora que você morder, pôr um pedacinho de bala que... Que a slime é comestível, né? Pra brincar 100%. Exato. Então, galera, é o seguinte. Agora o João veio pro lado de cá. Por quê? Eu peguei vários corantes. Tem aqui corante azul, corante vermelho, corante laranja, roxo, rosa, verde. E aí, cada um escolhe a sua cor. Cada um faz a sua slime. Acho que depois a gente pode juntar, fazer uma slimeona. Vai ser doideira. E vai até onde vai? Ah, você vai fazer uma, eu vou fazer outra. E aí, depois a gente junta tudo. Ó, ó como ele ficou. Já pega seu pedaço. Mano, isso aqui vai colar na mão, vai ficar mais três dias no mínimo. Já tá colando muito, queria avisar. Então, ó, já estou... Ih, eu não sei como é que nós vamos... Ixi. Colou pra sempre, né? Pra sempre. Eu falei. Será que não tem que passar na mão em pancina? Eu acho. Pega o açúcar no confeiteiro ali. Isso, tem que... Aí tem que passar, tipo, na mão. Eu sabia, tem que dar uma sovada. Você sabia? Por que você não pedisse, então? Não, eu falei. Eu falei antes, eu falei, tem que dar uma sovada. Aqui, aqui, bota aqui. Eu não falei? Falei, amor. Você não acha... Ih, aliança. Você acha que aqui não vai ser... Ih, aliança. Que desespero. Toma. Parece que não vai descolar nunca. Que não vai. Mas tem que ver. Slime de verdade. Que nem a de açúcar, às vezes a Maria e a minha irmã ficam lá no quarto, lá, colado, três dias. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar a minha. Ó, logo. Aqui, aqui, aqui. Olha a mesa, que delícia. Não, agora olha a do pai como vai ficar. Ó, ó, olha aqui, amor. Deu certo? Não. Eu não vou conseguir nem finalizar o vídeo. Ó, ó, ó. Olha o tamanho. Gente, eu amei. Agora a gente entendeu porque que servia açúcar, que a gente não tava sabendo. É, eu tava... Vou botar dentro do açúcar daqui a pouco. Ó, eu vou tentar descolar aqui pra pelo menos... Não, olha a minha. Olha aqui. Ó. Ai, vida, a sua deu certinho. Olha aqui, solvadinha. Ó, então, galera, se vocês forem fazer em casa, vocês já sabem. Tem que passar açúcar na mão. Olha aqui, vida. Fala. Perfeito. Não, não, isso tá maravilhoso. Mas não pode deixar de solvar, entendeu? Porque daqui a... Ixi, Maria. O quê? O corante não sai na mão nunca. Tudo aí é certo. Entra, não façam com o corante. Ah, é que eu queria fazer com o corante pra cada um ter a sua corzinha, depois a gente juntar, mas é só que as coisas. Com a corzinha pra sempre na mão, faz uma tatuagem. Gente, olha isso. Acho que eu botei um pouquinho de açúcar demais. Ei. Olha o pote. O plástico colando em mim. Vou solvar aqui, como diz o João. Não é solvar, é solvar, eu acho. Então, mas solvar é pra massa de pão. Então. É solvar. Ah, entendi. Muda. Pra slime é solvar. Vida, o corante não vai dar certo. Não? Olha aqui. Ah. Ó. Ai, slimada. Ai. Amor, deu certo. Olha o que eu fiz, eu enchi de açúcar. É, então. É o que eu tô fazendo na mesa. E eu que vou limpar depois, então tá tudo bem. Mas no caso, assim, se for a mãe de vocês que for limpar, eu não... Gente, real. Posso falar? Eu já fiz slime de verdade. Eu já fiz vídeo fazendo slime. Essa aqui deu mais certo do que a minha slime. Tá demais, né? Não, mas... Eu vou colocar tudo aqui. Mas não dá pra brincar muito, amor. Por quê? Você faz assim, a açúcar sai, já gruda de novo. Já gruda. Vou botar toda ela aqui, ó. Tá toda na mesa. Aí a gente faz. Deixa ela um slimeão, então. Esquece a cor. Não, a cor vai piorar muito, porque é o meu amor. Vou botar aqui, e aí a gente puxa ela pra ver como... Amor, mas a real, tu sabe o que que é? Hã? Você comprou um corante muito safado. Olha aqui. Liquidão. Ah, Vida, eu não sei como é corante. Um corante bom. Né? Tipo assim, eu só comprei corante. Esse aqui é meio... Meio pilantra. Ai, eu tô colando pra sempre. Gente, sério. É muito legal ver com isso, né? Olha, é muito demais brincar. Quer dar uma mordida? Vem melhor. Olha que demais. Come aí, Vida, pra ver se é bom. Olha, olha. Eu tô me sentindo real, real, real. Na padaria. Ela fez delícia. Ai, me ajudou no meu braço. Amor, a minha colou aqui que não quer sair, Vida. Nossa, muito bom. Olha, Vida. Gente, eu acho que eu vou ter que tomar um banho. Amor, olha a mesa. Eu não vou conseguir finalizar o vídeo, então. Vida, vai precisar de mesa de água quente aqui, ó. É que você fez... Olha, eu tô fazendo na mesa também e não fiz isso. Não, mas porque você colocou, o açúcar caiu. O meu caiu e ficou grudado. Então, basicamente... Agora eu tô com um slimeão na mão. Queria ver até onde ele vai, sabe? Basicamente, legal. Mas no meu ponto de vista, vale mais a pena fazer um slime normal. Ah, não. E comprar um saco de marshmallow. Que é enquanto você brinca com o seu slime normal. Hum, é muito bom, prova. Nossa, muito gostoso. Tem mais de barra de iogurte. Isso aí ficou diferente, o gosto tá diferente mesmo. Por isso que ficou legal. Porque, por isso que é a bala de iogurte. Ela fica com gosto de bala de iogurte. Nossa, eu provei achando que ia ser total marshmallow. Não? Eu também, gosto de bala de iogurte. Parece um marshmallow de iogurte. E iogurte. E iogurte. E iogurte. Ó, ó, ó. Muito legal. Eu vou finalizar esse vídeo, eu vou ficar brincando aqui. Porque, sinceramente, muito mais legal. Porque a slime, a outra, faz o quê? Brinca só. Sim. Essa aqui, depois que tu brincou, eu tô indo a comer. Não é muito mais legal? Aí eu lavei a mão antes, hein? É. Então. Hummm. Hum. Olha isso. Que demais. Um, dois, treze. Eu vou laçar o João. Amor, isso gruda no meu cabelo. Você e a ele. Eu não ia colocar isso aqui de capaceio. É, eu odeio. Você não ia colocar isso aqui de capaceio. Mas tá de pinhão que eu odeio. Então é meu rei. Amor, ó, que legal, ó, que legal. Vai colar no teto, ó. Não. Tá doido, João? Você e meu ainda? O apartamento, ela tá deixada. Ó. 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 Não, meu cabelo não. Olha só. Não, meu cabelo não. Ó, imagina isso aqui, então. Não, vida. Que é pra sempre, você sabe, né? Tá doidão? Não, 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 não. Eu não quero roxo. Não deve ficar legal. Olha aqui, vai manchar toda... Grudou corrente. Ah, meu Deus, isso aqui. Olha só, e agarra na minha mão. Miss de macórdia. Bom, em suma, é isso. Deu certo. Eu achei o máximo. Tá muito gostoso. Dá pra laçar o namorado. Claro, você. Dá pra laçar o pai e a mãe. O amor, isso vai sair rolando. A Carol não tá medindo esforço pra colar esse em algum lugar e não sair nunca mais. Que depois eu vou ficar arrependido. Enfim, finalizar esse vídeo. Olha, eu tô parecendo... Eu tô parecendo mão de sapo. Que tem a coisinha no meio. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag slime. Hashtag slime que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Eu amo muito vocês. Tchau!